Na cidade de São João do Manteminha, no Vale do Rio Doce, a polícia militar flagrou dois indivíduos, um de 18 e outro de 26 anos, em atitudes suspeitas pelas ruas do distrito de Vargem Grande. Ao ver os policiais, a dupla tentou fugir, mas os dois foram alcançados e abordados pelos policiais militares. Com um deles, uma bucha de maconha foi apreendida. Ele disse que comprou do comparsa, essa versão até foi confirmada. Mas os PMs foram até a casa de um dos suspeitos. Por fim, foram apreendidos outras 18 buchas de maconha, dois pinos de pasta base de cocaína, quase R$ 100, balança e um celular.